O que é o que se sabe? Nossa! E o meu Deus dos cara... Se como é que dá pra fazer agora?! Pode comprar caixa pela LOJA GOLSE. Mas nunca se não coume não. É me desgraçado. Como é que eu tava dando no outro lado? Nunca se não coume não. Me negócio não, me negócio não. Ah! Ok. Que é que tá faze nada? Que é ter um problema? Fica fixe. Fábio! Oi! Bom, já faz tempo. Deixa eu te mandar um negócio. Comida já está. Deve comer. Ai, olha. Tendo da hora. Pronto. Mamã! Olha a sua roça! Não! É que a sua roça é a roça com galinha. Pensa-me só a roça. Pensa-me só a roça. Pensa-me só a roça. Pensa-me só a roça. Galinha, vamos pôr na prato. Toma! Bom apetite! 蝶 würdeänder Bola Jogur Muito bem! Vamos lá.